O bem acontece. É o padrão repetido das escrituras. Mal, Deus, bem. O mal veio para Jó. Ele o tentou e o testou. Jó lutou, mas Deus agiu. Ele falou a verdade e declarou soberania. No final, Jó escolheu Deus. O alvo de Satanás foi um dos principais testemunhos de Deus e o resultado foi o bem. O mal veio a Davi. Ele cometeu adultério. O mal veio a Daniel e ele foi arrastado para uma terra estranha. O mal veio a Nemias e as muralhas de Jerusalém foram destruídas. Mas Deus agiu. Porque ele fez isso. Davi escreveu cânticos de graça. Daniel liderou o seu povo numa terra estranha. E Nemias reconstruiu Jerusalém com o dinheiro da Babilônia. O bem aconteceu. Com Jesus, o mal tornou-se em bem. Como a noite se torna em dia. Regularmente, de forma refrescante e redentiva. Mal, Deus, bem. Quando Deus entra no meio da vida, o mal vira bem. Amém.